Gato não gosta de mim, eu acho que ele gosta, viu? Só porque eu vou viajar, olha como ele está Pachorão na bolsa, toda aberta, meu Deus Pachorão dez de manhã Dez de manhã, nem comeu e comeu, foi mãe? Comeu não Meu filho, levanta pra comer Mãe, fala com ele, ela morreu Meu filho, levanta pra comer Mãe, eu leve ele pra Paraíba? Leve não, meu filho Ele vai viajar pra comprar alguma coisa pra gente Meu filho, levante Morreu mãe Levante, meu filho Rapaz que já viu o gato aí Olha, tia Jo, tia Jo chegou Tietita Meu filho, levante, eu dou um dinheirinho a você, levante Morreu Morreu não Meu filho, não faça isso não Você me deixou, eu triste Meu filho, entra aqui e faz ele compra, meu filho, levante É pra não viajar, hein? Pra você não viajar, Paulo Foi porque você ia me derrubar a bolsa agora, Paulo Dez de dez horas que ele está aqui pra chorar Bora, mas tira ele pro bocão Meu filho, não faça isso não Chegue, meu filho, chegue Meu filho, não faça isso não, meu filho, levante Não, não, meu filho, levante Ele não vai se embora agora, não Então, volta aí, mãe, mas isso que tu veio Chegue, chegue Chegue, se levanta Pra comer alguma coisa, ele vai morrer Por causa de Paulo Sérgio Meu filho Olha os olhos dele, gente Meu filho Mãe, diga aqui, olha pro povo aqui, mãe Mãe, fica triste, mãe, que hora ele tá aqui sem comer Ele deve ir ali E a porta aberta, mas por quê? Por causa de viajar Aí ele diz que não gosta, ele gosta de mim, mãe? Ele gosta, de você Meu amor, vamos comer alguma coisa, bora comer, cheguei? Você vai comer, depois a gente vai chorar aí Ok?